Cerrado Paulista, Cerrado Bauruense, Cerrado do Brasil Rodovia está próxima Dá para escutar o barulho aí, né pessoal Irei pegar só o barulho da mata aqui, mas estamos próximos de uma rodovia Rodovia, Marechal, Rondon O ser humano passou por aqui É abelha sem ferrão Deixa eu agarir devagar É uma abelha sem ferrão Já está aí, não é? Acho que deixaram aqui O pessoal que mora aqui próximo Não vamos mexer não, só vamos gravar Vou marcar a presença Ok? Beleza? Aí gente, estamos a caça nisso aqui Essa aqui é a nossa caça Flores do Cerrado Olha que linda essa amarela Olha Flores do Cerrado Brasileiro Paulista Próximo a Bauru Flores linda, né? Estão abrindo aí Não começamos nem a primavera ainda no Brasil Aqui vai estar melhor essas flores Esse é o pack do Alecrim do Campo Ele está na sombra, ele gosta de sol Ele não dá flor Ele não dá flor Esse Alecrim aqui As abelhas comem ele Porque a própria folha dele Tem gosto de mel Como se fosse o mel da abelha Acho que ela usa como produto Como subproduto Para o seu processamento do mel, né? Alecrim do Campo Fala aqui no Brasil Beleza, pessoal? Escutam um tititi Está escutando? Com certeza é pica-pau Mas não estou achando ele, não Vamos picar-pau pequenininho Você não consegue achar ele Vou dar uma procurada aqui Estou vendo que curte a pau Mas não consigo Escuta só o barulho dele Essa árvore aqui está com as flores bonitas Olha Fica a pau está aqui Com as flores do Ipê aqui E um churuc Amarelo Está querendo florir Nós vamos achar melhor por esses dias O que é 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 O que é isso? O que é isso? As imagens estão caçando, mas o sol, a luminosidade já não está ajudando tanto. Isso aqui, está se fechando já, mas tem outro abrindo aqui. Espera aí, espera aí que eu estou vendo aqui. Isso aqui compensou, gente. O silvação está aqui próximo. Que pena, né? O avião está perturbando essas flores aqui, cortando. Olha, eu não lembro de ter visto nada parecido com as minhas andanças pelo mundo. Vocês já viram? O biólogo de plantão aí. Vou dar uma foto para vocês, beleza? Primeira vez que eu vejo essa flor. Faltando um pouco de sol aqui, luminosidade. Acho que dá para perceber, né? Olha o pé dela. Apenas galho, parece. Não sei que ela brotou aqui. Era uma árvore maior, agora brotou, mas é até um jeito de não ser tão grande, né? O borde dela. Esse quase rasteiro, né? Coisas do Souza. Achando as coisas diferentes aqui do Cerrado Paulista. Cerrado Brasileiro. Cerrado próximo a Bauru. Um abraço a todos. Próximo capítulo. Estamos aí. Vamos ver aquela coisa estranha lá que não é passando por ele depois, hein? Um abraço. Dá o like, se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Muitas bênçãos. Fiquem com Deus. Tudo cerrado, gente. Parece que morreu essa aqui. Não. Ela tem esse aspecto. Geralmente a tela queima, pega fogo. Olha, brota. Estou vendo umas folhinhas verdes ali. Ainda. Então, ela passa para ver como é que está a situação dela. A árvore tem um aspecto bonito. Vou tirar umas fotos dela também, né? É isso mesmo. Vamos tirar. Obrigado. Fica com Deus. Tudo de bom. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.